Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E aí meus amores, tudo lindo com vocês? É o seguinte, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Tatia Alves, eu sou cantora, sou pianista. Eu sou graduada em Marketing Digital, faço Psicanálise Clínica e sou apaixonada por desenvolvimento pessoal. Tenho por missão nesse canal organizar, organizar a tua mente, organizar teus sentimentos, organizar teus relacionamentos. É isso que tu vai ver por aqui. Então, já deixa o teu like, já se inscreve aí no canal pra gente bater um papo. O primeiro vídeo de um canal, ele tem três funções, basicamente. A primeira delas é ser revisitado daqui uns três, quatro, cinco anos. Se eu achar esse vídeo muito ruim é porque tá tudo certo, é porque eu evoluí. A segunda é pra galera que me conhecer daqui a um tempo, que vai procurar meus primeiros vídeos. Então, se tu é uma daquelas pessoas do futuro, eu já tô te mandando um beijo. E em terceiro lugar é pra dizer por que o canal existe, né? Aos 30 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a ler uns livros e mudar a minha mentalidade, mudar a minha vida da água pro vinho mesmo. E isso já tá transbordando dentro de mim, eu não posso mais ficar calada. O motivo deste canal está indo pro ar, é porque eu não me aguento mais. Então, eu preciso falar com o mundo, portanto, eu vou falar pra você. Geral, tá vivendo um caos dentro da sua própria cabeça. Tá bem? Ninguém mais sabe o que é paz interior, o que é felicidade, o que é plenitude. Essas coisas que, pra mim, é tão normal. Então, a minha missão nesse canal é organizar a tua mente, é organizar as tuas emoções, organizar os teus relacionamentos e alinhar as tuas ações com aquilo que tu deseja. Tá bem? É só um overview aí, tá? Não vou ficar me espichando muito. Só pra gente dar um oi mesmo, pra gente colocar esse canal no ar. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração. Um beijo no coração.